Um acidente que acabou de acontecer mesmo, como você disse. A gente está acompanhando, acompanhamos já o resgate da senhora que era motorista do carro. Vou virar aqui para mostrar para vocês como está a situação. Uma senhora de 69 anos dirigia esse carro prata. Ela vinha nessa direção aqui quando foi fazer o retorno. Um ônibus que vinha logo atrás dela não conseguiu frear e acabou batendo na traseira dessa senhora. Uma senhora de 69 anos do banco de trás tinha uma criança. Ela disse que seguiria para Três Lagoas. Olha só como ficou o carro, Flávia. Com o impacto ela foi jogada aqui em cima dessa parte com o grama. Tudo isso aqui foi o ônibus que raspou no carro e aí com o impacto o pneu também saiu do local. Por incrível que pareça, Flávia, essa senhora de 69 anos está bem. Ela teve alguns treinamentos bem leves nos braços. Foi levada à unidade de pronto atendimento, mas ela até chegou a conversar com a gente, estava tudo bem. E a criança também ficou super bem. Aí também foi encaminhada à unidade de pronto atendimento. Agora há pouco estava com bastante congestionamento aqui por conta do acidente, mas a Polícia Rodoviária Federal está fazendo todo o controle aqui da situação. Então agora a BR-277, pelo menos aqui nesse ponto, quilômetro 723, está fluindo bem, Flávia. Obrigado Amanda, olha as imagens que nós estamos mostrando ao vivo para vocês que relatam o quão difícil é atravessar essa região da BR-277. É um acidente atrás do outro. Amanda Gomes, trazendo a informação em tempo real. As equipes do Tribuna da Massa estão posicionadas para trazer a realidade dos fatos. E olha essa situação. Uma criança estava no carro. Poderia ter acontecido o pior sim. Algo tem que ser pensado. Chega! Ninguém aguenta essas travessias mais. Está na hora de pensar em trincheiras nessas regiões. Está na hora de mexer o doce, minha gente. É um acidente atrás do outro. Está na hora de tirar o pé do freio e pensar em algo macro. Ideias pequenas não servem mais para a Foz do Iguaçu. Está aí a situação. Um acidente registrado agora que nós estamos trazendo para você. E olha se até o final do programa não vai acontecer outro. Porque ali é o tempo todo acidentes nessa região.